Eu vou gravar porque se der bom, irmão, eu vou ganhar umas views em cima do Biakurã e é isso aí, parceiro, hein? Não, eu tô com vontade de rir já, mano, pô. Brilha, menino. Fica tranquilo, nós tá aqui, dá paz. A gente já passou por isso já. Podemos sim. A gente já sabe, tá bom, perfeito, é nóis. Acho que sim, tá bom. Eu até me mutei pra eles, pra gente ir tranquilo aqui, pô. Vamos ver, vamos ver se ele tá indo bem, vamos ver. Vamos ver se ele tá mandando uma bala. Por que você tá tampando os olhos? Ela tava pelada, não queria ver ela. Tá demais. É mesmo? Eu também comi pra caralho. Eu acho que... Mano, Rec, para aí, Rec, para aí, para aí. Eu quero voltar, mano. Eu quero voltar, ou vai pra outro episódio, mano. Agora que eu entendi como é que funciona o negócio, mano. Mas o que, então? Você quer fazer a história completa com a mina? É quatro minutos no episódio. É que aí você já tá noivado. É o quê? Dois episódios? É que a gente já tá noivado aqui já? Essa é a mina que o Léo noivou? E aí, tá lá, pico do caralho. Qual que é a fita, Joe? O Léo não quis continuar, tinha que estar na casa dela. Pô, porque vocês falaram que eu tinha que dar em cima dela, mas eu já tava até quase na casa dela, porra. Você quer que pegue uma história do zero e você interaja? Ok, vai uma história do zero que eu vou ter aí. O outro zero, fala aí, gente, então, o episódio do zero aí. É o Avilho, é o Avilho. Eu tô ligado que é três, cadê o Alipio? O Alipio, mano? Não tem meu dedo na sua porra. Que caralho é isso, tio? Nossa, ele arrancou um teco do cabelo, tio. Que porra que aconteceu, mano? Caralho! Moleque, o que que tá... Peraí, gente, o que que tá acontecendo aí aqui? Cadê o Defe? Dá um zoom no Defe. Ele arrancou um teco do cabelo, olha em cima. Nossa, tem um buraco na cabeça dele. Caralho! Que que aconteceu, mano? Foi a fita crepe. Deu um buraco na sua cabeça, irmão. Não tem, não. Tem, tira do fone aí. Não tem, não. Tira o fone e mostra. Tira o fone e mostra a cabeça, banais. Aça pra trás do fone só, porra. Tá grudado o fone? Tá grudado, porra, com a fita crepe, porra. Cadê a sua orelha de coxilhinho? Eu tirei agora com a fita crepe. E cadê o seu chapéu? Nossa, prendeu o cabelo dele a fita crepe. Isso. Ele é burro, né? Ele é burro. Nossa, parece... Mano, eu olho pra ele, eu tô com vontade de dar um prato de comida. Eu vou dar uma barrinha de cereal e dois reais. Vai, vai. Vamos lá, então. É só um episódio? Não, você pediu coisa. Ok, ok. Dois, então, vai. Pelo menos. Se você gostar do desenvolver da história, a gente vai mais. Demorou? É. Dois. Dois, aí se der ruim, você fala, foda-se, não quero mais. Vou lavar o rosto. Posso ir, então? Vai lá, vai lá. Você não vai entender nada que o Biakura vai falar, né? Dá um nervosíssimo. Vamos lá, vamos estar todo o meu talento de galã, mano. Lembrando que ele não está me ouvindo agora. Ai, ai, esse dia, hein? Ai, ai, eu sou só um amigo seu, mano. Desculpa. Carinha dela. Não, está tranquilo. Relaxa. Caralho, você é muito vergonhoso, mano. Não tem como. Mano, eu não sei o que falar, mano. Você é muito vergonhoso, Léo. Léo, espera aí. Você está fora do personagem. A gente passou por isso, Biakura. A gente passou por isso. Mano, eu sei que eu estou fora do personagem, mas é impossível. A gente passou por isso. Pessoal, o Ivan mandou aqui, Biakura. Tira a mão do pau. Você estava com a mão do pau. Mano, eu sei. Mano, eu sei que vocês passaram por isso. Só que é impossível. Não tem como, Biakura. Interagir. Não, é foda, é foda. É difícil, mano. É, mas você tem que tentar, cara. É quatro minutos. Desenrolo, desenrolo. Funciona, né? Quatro minutinhos. Eu acredito em você, meu parceiro. Mano, mas tipo, caindo mais cena, acho que tipo, eu não sei o que falar, tá ligado? O que é o tipo que eu vou falar ela para responder. É igual, você nunca foi para o encontro e aconteceu isso com você, não? A mina não vai cair em cima de você. Tipo, ali o cara, tipo, ali eu ofereci um chá a ela. Mas como eu vou saber que eu vou oferecer um chá a ela, você não sabe o que responder. Você fica falando, fica falando uns bagulho aleatório, foda-se. E tenta. Tenta acertar, tá ligado? É, só tenta. É, tipo isso. É tipo isso, meu. Você tem que tentar acertar o que você falou para dar uma ligação, entendeu? Tá, mano, vou tentar. O bagulho é difícil demais, mano. É complicado. É mais tenso do que o Gênio. É mais tenso do que tudo, mano. Isso aqui. O povo pensa que é brincadeira, mas não é o bagulho mais sério do que eu pensei, mano. É complicado, é porque tem gente que assiste esse anime desse jeito mesmo, entendeu? Então relaxa agora. Vai, vai, vai. Eu vou relaxar. Vai tranquilo, meu querido. Mano, é porque, tipo, quando você fala as coisas, dá uma vergonha alheia de dentro. É, pô. Porque você está vendo um monte de gente te vendo fazer isso, viado. Mas entenda, entenda que... É, cara. Essa é a graça. Entenda que eu e o Léo não vai abrir a boca para nada. Nada, nada. Só está você, enfim. Você está só você e depois vai para o YouTube, obviamente. Todo mundo vai ver isso aqui, né? Mas, no momento, é só você, tá? Assim você me dá um... Putz, o Viakura vai me processar, mano. Você é novinha. Viakura vai me processar. Eu já vou uma bomba atômica aqui no Samborsal. Vai, então. Vamos lá. Você e a Robby. Vai, eu vou tentar de novo. Pô, imagino, né? Você quase morreu ali, caiu em cima de mim? Não, eu estava... Por quê? Fica mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Voltou para ficar? Nossa, infelizmente, eu lá fui embora, mano. Achei que ia... Epa, olha quem eu vi ele... Não, ainda pedi para você ficar um pouco. Não, nem o outro. Ah, que bom. Não, foi até bem, só que... Não dá tempo de falar. Talvez um pouquinho. Sério, mano? Você vai me ajudar pra caralho? Ah, não parece, não. Mas você é muito... Hum, isso parece mentira, mas ok. Ok. Tá vendo? Foi bem, pô. Ok, ok, já. Entendeu? Se a pavou com você, ó. Só deixando melhor rapidão... Caralho! Caralho! Achei que esses filhos é da puta, já tinha ido dormir. Tem a pó de uma pica crepe aqui no meio do meu cabelo. Olha isso, eu não vou conseguir... Ah, é mesmo? É mesmo? Você falou 200 bits? Você falou 200 bits, você arrancava isso aí, porra. Ele deu 200. Agora vai ter que tirar. Você vai ter que tirar. É, pode ver? Dá, pode ir tirando. Ele deu 200, você vai ter que tirar agora. Arrancado uma vez. Vira pra nós, vira pra nós. Vira de costa, vira de costa, vira de costa. Vem mais perto da câmera, vem mais perto da câmera. E aí? Vem mais pra trás. Pode ir, pode ir, pode ir. Tá bom, e aí? Tá bom. Aí, pode tirar, pode tirar daí. Vai, vai, vai. Dá pra ver? Peraí, vai levantar, tá? E aí? Vai, 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 vai. Nossa, o cara do espírito tá saindo, velho. Tá vendo que ele tá saindo. É mesmo, tá? Ele vai chegar careca do domingo. Amanhã aqui. Amanhã à noite. Lembrando que amanhã à noite tem uma live lendária aqui, nós três juntos, viu? Nós três estaremos juntos aqui Eu, Léo e Defi Tem que começar mais cedo Você vai ter que dormir pra viajar Tem um tequinho daquele lá que não tirou ainda É, tem um tequinho aí na mão esquerda Que big mama, guys Eu não tô mais loiro não, eu não vou pintar o cabelo de novo não Vocês tão louco É Léo, big mama é raio Pare Defi, Snow já bateu três punhetas com essas gemidas Vamos abrir um OnlyFans, Defi Eu já falei pros caras que eu quero ficar bombado Mas você vai ser o passivo Eu vou vender foto do... Mano, eu quero viver minha vida, mano Eu não vou negar mais nada, velho Homem, como? É mulher, como? É velha, como? Não, é dinheiro não instalado, não? É, mano, pagando, velho É foto do cu, é foto do pé, é foto do pinto É foto da teta, é foto da cabeça É foto de tudo, porra Tá acabando, velho Eu não vou mais me limitar nessa vida, não, mano Ganhando dinheiro eu vou tá fazendo Ó, mas sabe, ó, cê vê como é o bagulho, né? Essa garrafa, eu tô com ela faz três madrugadas muito louca, mano Teve uma madrugada muito louca, mas não bebeu porra nenhuma É cinco, né? Tá chovendo? Não sei não, falta uma pra mim Cadê, cadê? Cadê minha novinha? Pera aí, eu devia ter tomado ali três doses Ele travou? Travou, né? Tentou parecendo aqueles guerrilheiros, filho Se eu ficar assim, ó É o William Wallace Não, é tipo, ele viu que ele caiu Mano, um ele entrou no Discord e ele não está De novo Aí, ó, ele aí, ó Nossa, todo molhado Meu amigo O que aconteceu? Não sei, mano Ele foi lavar o rosto? Ele caiu dentro da privada Mano, ó, ele Ó, Tique Nervoso Que sumidade Tique Nervoso Você morreu? O que aconteceu? Você jogou na privada? Brilhe, Biancurado Vergonha alheia demais O P2 já foi embora? Já, aham Bom, multei pra eles Só vocês estão me ouvindo agora E aí, acorda Que moleque estranho Porra, Defi me atrapalhou Não, minha porra não falou mais nada É, ela falou que ia fazer tudo que você quisesse É, e você ficou olhando Ela falou ué Falou ué Você não falou nada com ela Você estava aí com a Mina interagindo Porra, Defi me atrapalhou Me chamou de estranho Fiquei com vontade de rir, mano Bagulho já é vergonha Porque é porque a gente viu Que no último episódio Ela tem namorado Ela falou, né E você é um talarico Raspa a canela Mas assim que é bom Namorando que é gostoso Vai, vai, bora Agora vai começar o episódio O bom do Defi ser um talarico É que nem a Mina que namora É que ele não Ainda bem Vamos Nossa Você sempre dorme E sai Ah, por mim Ah, por mim tá tranquilo Tá tranquilo Bebe seu bagulhetinho aí Mas eu me esforço Certo, vou me esforçar mais um Nada, pode mostrar o quanto que seja Vai ser moleza É que foi difícil de prestar atenção Me desculpa Não foi proposital Ok Entendi Estou estranhando Que boi Que boi Que boi Maldito Não é só É Esse pôr do sol É É É meio difícil não ter interesse Nem um pouco Você só está me ajudando Mais ainda Com certeza Se você me ajudar, eu vou conseguir mais ainda É Parabéns, mano O Defi lambeu a câmera No dia que ele tinha que beijar a mina Cadê o próximo episódio? Aí, ó, a Viaguna gostou Puto, Viaguna vai maratonar as três séries E vai fazer rap disso aí, mano Caramba, tem que chegar pro Gentinho, né? Gentinho é um caralho, porra Manda a porra do Pinguim pra ela mandar mostrar a porra Caramba, tá ajeitando Tá ajeitando Defi é o, como diz, o psicopata do Jal, mano Falta a coisa pra mim, tá bom Se eu falar isso, a mulher mina tem namorado Tem que chegar com calma Faltam as quantas pra mim, Italo Pô, você tem três doses, você não bebeu nenhuma das coisas Não, eu tomei uma, porra Você tomou uma agora, quando você voltou agora? Então tem duas, né, porra Posso dormir depois? Não, não, que dormir já, porra Nós estávamos indo bem apurando, cara Não vai jogar ainda, porra É Não, não vai conseguir jogar o Toei doido Mas qualquer coisa a gente arruma depois Até o fast foi doido, eu acho Ah, eu to aqui Ah Tá quietinho, rapé, tá tímido, né, mano? Bora, bora Ih, já deu o Defi, peraí, cadê o Defi? Defi morreu Defi, Defi, Defi Defi, você acabou, eu não vi, Defi A gente tá ouvindo o seu Ah, lá, lá, tá tocando Ele levanta igual um merda Esse moleque, irmão Olha, eu vou te contar, tio Esse moleque é uma pérola Eu achei Ele atendeu, mano Tá falando, calma Olha, ele respondendo, calma Bota perto do microfone, calma Fala aí, qual a live? Ligou Alô 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 Bota o fone, filha da puta Posta aí, né? Não, que dormir, tio Botou o microfone? Tá com o fone? Tá Eee, obrigado Tudo graças a você Eita, ele vai vomitar Puta que pariu, ele vai vomitar Meu Deus É isso Mas foi tudo graças a você Mas foi tudo graças a você Ah, sim Eita Um Ah, ah Ok, isso tá em uma potecinha Mas eu, ah Ah, ah Vai ser um prazer Bora Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah A gente corrompeu até o Beacurã, cara. Bom dia. Eu também, cara. Mas eu já grito no dia a dia ali em casa, sabia? Eu também, cara. É. É, deve ser cansativo trabalhar. Ainda mais de professora. Aonde você quer ir? Calma, filha da puta! Tá achando que é fácil? Não sou você, não. É, eu já sabia. Era óbvio. Tava demais. Fiquei, eu já tava um pouco... Interessado em você. Ah, é, é isso aí. O quê? O que é isso? Não tem como. Mano, acabou ainda não, acabou ainda não. Agora vai ser finalizar a história. Esse bilhão da pessoa fala de dar o cu, mano. Que porra é essa? Tá louco pra comer um cu. Vai, vai, vai pro próximo. Vai pro próximo. Foi, foi, o Pit foi dormir. É três horas ainda. Nem bebeu o resto, eu bebeu. Não, não, bebeu, bebeu. Ele bebeu, calma. Não vou matar, não. Eu tenho uma coisa pra te contar. Sim, mas eu fiquei... Tenho que te contar uma coisa. Que... Não, muito pelo contrário. Você se esforçou demais. Não, pra mim não... O que é isso? Se você não cuida, eu cuido. O que é isso? Empurra ela. Peraí, eu não entendi nada, porra. Você é burro. Porra, é que eu não entendi, mano. Se você não cuida, eu cuida, eu cuida. É, eu devido nada. Eu devido nada. Vagabunda. Se você não cuida, eu cuido. Mano. É, então eu fiquei em choque. Então valeu a cena. Caralho, mano. Valeu, porque eu fiquei em choque real, de verdade, mano. Você tá incorporando isso. Ela falou, não sei o que eu quero ter a tua namorada. Aí a escola pensou que ela falou isso. E ela, caralho, não era pra eu ter falado isso não, tá ligado? Caralho. Empurra ela do balanço. Era, defi. Porra, você não sabe cuidar de mulher 2D, não, mano. Eu cuido melhor que você. A minha me aceitou. É. Então bora ver essa daqui, então. Não dá não, então. Tire-se com as pobres. A cabecinha dele. Toda vez cor. Que é isso, pô. Tomar arrumado. Tomar arrumado, porra. Caralho, mano. Não, mas isso aqui é pra ficar pra história, né? Uma live com o Biakuran. Reagir na One Room. Com três imbecis pintados. É foda ou não, Babu Indecitivo? Fala zero. Só aqui do HackBerry. Eu lembro que eu só fazia react, caralho. O que aconteceu? Não, mas aí eu reagi da forma certa, pô. Não, Babu, o Devi tá te talaricando. Valeu, Sarah. Ah, tá. Não precisa sentir vergonha. E o pior é que não é errado, não. É que eu... Não. É que eu tô afim de você. Calma. O que eu falei? Sim, mas eu não consegui. Percebido. Percebido. Verdade. Bora, bora dar nosso melhor. É que dá mais do que bem. Isso. Ok. Alô. Ocupado agora. Tá, tchau. Não, não era nada. Eu não posso falar pra você. Ocupado agora. Ocupado. vontade. E aí? Não, não acabou desse jeito não, né? Acabou? Acabou desse jeito? Acabou? Eu namorei, acabei namorando? Tem que socar ela? Defi do nada, ele me chupa. Me chupa. Do nada, tio. Acabou não. Acabou não. Que lido que é, lixo? Vai tomar no cu, porra. A menina tá mó cachorro, rapaz. Porra, né? Se não, lixo. Caralho, é isso que é os dois episódios lá, né? Esse foi o final mesmo? Esse foi o final. Nossa, mas que lixo, mano. Ué, mas acabou muito estranho essa menina aqui, mano. Ela nem sentou, minha cura. Falei pra você papadar o cu. É, otário, porra, quer ficar conversando? É, mano. Tem que conversar, né? Irmão, você tem o sim ou não, porra? Você fala, dá o cu. Ou ela fala assim, eu falo não, porra. O nosso já tem, porra. O que você tem a perder? Mano, sua mãe nunca falou não, seu merda. Vai lá comer aquela velha de 75 anos lá, vai. Ela já falou sim. Vai lá comer a velha de 70 anos lá, que você achou no tinto. 70 anos, porra? Joga aí no face, porra, o nome da mãe do Cauê, te pega aqui. Não, não, pra quê? Você vai ver a velha de 75 anos. Melhor que você tá marido. O quê? Melhor ter talaricado o Léo. Era melhor ter talaricado o Léo, não. Talarica é uma palavra meio forte, porra. O cara não cuida... Só pra encerrar esse vídeo, sim, gente. O Lep, ele é muito... Compostei full look com o Biakuran aqui. E o Biakuran reagindo um ano. Ficou para a história. Muito obrigado a vocês acompanhando. Até agora e até o próximo vídeo.